19 munições de revólver calibre .38. A ação aconteceu no Jardim Gama, em Cabedelo. E quem tem mais informações é ele, o João Thiago. No bairro do Gama, em Cabedelo, 19 munições de calibre .38 foram recuperadas pela polícia. Essas munições estavam em poder de bandidos. Os policiais estavam fazendo rondas ali pela região e um bandido estava em poder dessas munições. Quando ele viu os policiais, empreendeu logo fuga. Não quis ficar no lugar, não. E então os policiais conseguiram tomar posse dessas 19 munições de revólver calibre .38. As munições foram trazidas aqui para a central de polícia pelos policiais da 6ª Companhia. E é muito importante tirar essa munição de circulação que a gente tem mostrado com muita frequência aqui no nosso programa a violência que Cabedelo vem vivendo. Que está essa guerra entre facções lá, pessoas assassinadas. A polícia fechou o cerco, inclusive, na semana passada, na semana retrasada, colocando bandidos atrás das grades, recuperando o ar. Mostrando até um carregador aqui. Aquele caracol com capacidade para mais de 50 tiros. Por isso a importância de apreensões como essa que o João Thiago mostrou agora em Cabedelo. para poder sufocar essas facções criminosas que têm tomado conta e tirado o sossego da população aqui em Cabedelo, na cidade portuária.